Olha gente, mostrando pra vocês aqui uma nova árvore feita com muito amor, com muito carinho. Ela é toda aqui ó, em arame, toda aramada. Então eu fiz ela prata, porque uma inscrita me perguntou sobre uma árvore que, inclusive ela falou que lá no país dela é muito cara, e eu tentei formular uma árvore parecida com a que ela tinha me descrito, tá bom? Então aqui tá, aqui ela é toda de arame, tem o pisca-pisca. Aqui as bolas, eu coloquei tampinha de garrafa e coloquei purpurina, verde, prata e vermelha. Coloquei também algumas bolas, aqui ó, depois eu mostro pra vocês, algumas bolas de CD, tá bom? Pra dar um visual legal, tipo NASA, tipo coisa Marte, essas coisas. Então, e ela fica com brilho bem legal. Quando bate a luz, ela fica muito legal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui ela no claro. Aí aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, eu coloquei a borboleta, umas folhagens aqui, prata também. Aqui, ó. Prata. E enfeitei bem delicadinha. Vou mostrar pra vocês de perto. Olha, enfeitei bem, bem delicadinha. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou ligar pra vocês, pra vocês verem, pra vocês terem uma noção. Vou apagar aqui e vou ligar pra vocês verem como é que ela vai ficar assim. Olha, gente. Aqui tá. Essa bola enorme que eu fiz, tcharane, ó. Junto com a luz que era bateria, eu coloquei na eletricidade, pra vocês verem que ficou bem legal. Tá vendo? Olha o visual que dá. Olha o brilho. De pertinho, dá pra vocês verem. Olha o brilho que fica. Ó. E essa bola aqui, ela ficou muito legal, gente. E cada vez que passa, eu me surpreendo. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu gostei dessa árvore porque é uma árvore que completamente isso aqui é o tripé. Né? É um tripé que já estava aqui abandonado. Que todo mundo que tem sabe que esse tripé é muito frágil. Então, eu coloquei aqui, ó. Umas folhagens prato também, de purpurina. Essa bola aqui eu achei linda, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela de perto. Olha. Pra vocês verem que ela acende dos dois lados. Tá vendo? Aqui atrás ela tem luz. Aqui na frente ela tem luz. Então, ela ficou muito bonita. Coloquei pra painel do lado. Ó. Ficou muito legal essa bola aqui. Super fácil de fazer, tá, gente? Aí, eu amei. E eu achei super, super bem transada. Bem legal ela. Eu tô apaixonada por essa bola. Tem muita gente já querendo, entendeu? Mas, essa aqui, essa aqui eu não dou, não, gente. Não dou, não vendo. Olha lá. E eu quero também, gente. Eu quero falar pras pessoas o seguinte. Deixa aqui a senderluzinha. É, a gente, eu tenho o maior prazer, sabe? O maior carinho em fazer as coisas. É, crítica. Claro que todo, sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa. Principalmente, pessoas que não sabem fazer, né, gente? É, e eu quero falar pra vocês o seguinte. Quando eu fazendo essa bola aqui, vocês sabem que você tem que amarrar tudo pra ela ficar firme. Pra você ver que é uma bola firme. Então, é uma bola firme. E eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó, enxada. Isso aqui foi um calo que deu eu fazendo os artesanatos pra vocês. Então, assim, eu dou o meu melhor. Tá? Eu dou o meu melhor. Então, é desagradável quando você pega uma pessoa por um motivo de inveja, por um motivo qualquer, e fica fazendo um joguinho sujo. Pessoas que não sabem fazer, que sabem que não sabem fazer, que eu tô falando na minha razão, a pessoa não sabe fazer mesmo. Tá? Então, e assim, por que que eu falei? Porque as pessoas, sem conhecimento nenhum, julgaram, pintaram e bordaram como todo mundo sabe. E eu quero dizer o seguinte, gente, vocês podem procurar, eu tenho, tá faltando pouquíssimos vídeos pra mim, um vídeo de artesanato. Falaram que isso aqui eu copiei. Né? Eu copiei, não sei o que. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O Natal é verde e vermelho. Isso aí é padrão. Agora, eu quero que me mostrem, que me mostrem uma guirlanda que eu copiei igualzinha essa aqui, que eu imitei. Eu quero que me mostrem. Não é disse e me disse, não. Eu quero que pegue e me mostre uma guirlanda dessa. Porque uma guirlanda, todo mundo, não tem uma pessoa que faz artesanato que não fez uma guirlanda desse jeito. tá? Agora, as pessoas devem estar errando, sabe? Eu faço guirlanda é muitos anos. Eu faço decoração de vitrine. Então, eu não vou ficar aqui batendo boca se eu faço ou deixo de fazer, não. Eu mostro. Agora, pessoas que tentaram mostrar que era artesan, né? Não sabia nem segurar uma pistola. Ficou com medo segurar uma pistola. Escola quente. Então, é muito desagradável, tá? E muito pobre. É uma pobreza de espírito muito grande. Agora, isso aqui também eu devo ter copiado de alguém, né? Eu acho que eu devo ter copiado, né? deve ser da própria pessoa, né? Que fica falando, eu acho que eu copiei, né? Isso aqui também, isso aqui, esse artesanato aqui, né? Porque aqui, esse artesanato aqui, tudo isso aqui fui eu que fiz. Tudo, com minhas mãos. tudo, eu não comprei nada, tá? Aqui não tem nada comprado, tudo feito. Só as bolas e isso aqui, se aramado aqui, né? Esse festão aqui, a gente compra e monta do jeito que a gente quiser. Mas a montagem que fiz fui eu. É, essa árvore aqui também, eu acho que eu devo ter copiado de alguém, né? Pra vocês verem que tem bola aqui que eu fiz, que tá, como ela é muito grande, tem bola aqui, ó. Que eu nem, eu nem, eu nem mostrei no canal, tá vendo? Olha que facinha de fazer. Poderia até ter feito isso aqui, ó, mostrado. Ó. Poderia até ter mostrado, né? Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Essas fitas aqui, ó, pra vocês verem que eu enchi mais a árvore, tá? Pra você ver que ainda tem alguns galhos, é muita, é muita bola que leva, tá? Mas eu já, aqui atrás também, eu já dei uma, uma encheira. as pessoas, é muita coisa. As pessoas, deveriam, é, tomar conta, né, do conteúdo delas, porque, tá aqui, ó, isso aqui, isso aqui, é artesanato. isso aqui eu fiz com minhas mãos. A árvore, eu bolei, eu bolei essa árvore. Isso aqui é artesanato. Isso aqui é arte. Tá? Isso aqui é arte. aqui, tá o sinal aqui na minha mão. É muito fácil. é muito fácil eu ir lá, sentar numa mesa, com, com o trabalho pronto, com a, com a pistola, sem nunca ter sido usada, a pessoa não sabe, quando eu falo que, a pessoa não sabe nem segurar a pistola, então, visivelmente, você percebe, quem mexe com artesanato, percebe, que aquilo ali, é uma montagem, para fazer uma filmagem. Tá? Tá aqui, ó, ali, tudo que eu usei hoje, ali cá, tá? Ó, tudo que eu usei hoje. acabei, acabei, acabei agora, mas a minha mesa de trabalho, tá limpa. E olha o que eu tô fazendo, reforma, reformando, consertando, e ainda fazendo as coisas para o meu canal. Me mostra? Me mostra uma árvore dessa aí? a pessoa deveria fazer, né? Mas, é muito mais fácil sentar, ficar falando da vida dos outros, falando do canal dos outros, para ganhar visualizações, sem fazer nada, e sem gastar nada. Porque tudo aqui, tudo que tá aí, tem dinheiro gasto, tem investimento, tem qualidade. Tem qualidade. E tem um calo aqui na mão, para mostrar para os meus clientes, o meu artesanato. Mostrar outra coisa aqui para vocês também, ó. Não ia mostrar, não, vou dar uma palhinha aqui para vocês, ó. Aqui, tá vendo aqui? Aqui, eu já tô enfeitando a janela, toda em branco, com o Papai Noel, o Renan, casinhas. Tá bom? Então, aqui tá, gente. Essa árvore que eu fiz, tá me escrita, que eu amo de paixão, e ela vai saber, para quem eu fiz. E também, assim, e tudo que eu faço, é para vocês terem uma ideia, se a Cris gostou, vocês podem saber, que tá muito bem feito. que a Cris, ela é super exigente. Tá? Então, vamos parar de, de, de preocupar com o canal dos outros, e vamos fazer conteúdo, né? Porque, o que eu tô vendo aí, é que, é que as pessoas falaram, 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 não fizeram nada, e continuam na mesmice, na fofoquinha, no disse, me disse, é, sempre tem, né, um comentário, é, vigiando, meu canal. vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, que presta, o Brasil tá parado, já, já tem vagabundo demais, não precisa de mais, não, tá bom? Então, tá aqui, gente, foi feito com muito amor e carinho, eu acho que eu fiz do jeito que a inscrita falou, espero que ela goste, uma árvore super fácil de fazer, aqui, eu coloquei aqui, ó, um arame aqui, e outro aqui, e depois eu subi com ele, e fiz o acabamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam, gente, deixa o like, porque dá trabalho de fazer, e vai dizer, ficou muito bonitinho, não ficou? Então, eu peço que vocês deixem o like, com muito amor, com muito carinho, vou desligar aqui, e vou desligar aqui agora, pra vocês verem, como é que ela fica também, tem iluminação, que ela fica bonita, quando, só com a luz do, vai ver, essa luz, tá vendo? Ó, ela, 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 olha lá, eu coloquei lá em cima, tá vendo? O CD, então, ela dá uma, uma coisa bem legal, deixa eu pagar aqui a outra, pra vocês verem, como é que ela fica também, assim, ó, olha lá, só ela assim, ó, pura, olha como que ela fica bonita, olha lá, conforme, ó, tá vendo? ela dá, ela dá uns brilhos, quando bate a luz, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!